E desde ontem, uma verdadeira bomba caiu no futebol brasileiro. O Ministério Público de Goiás deflagrou uma operação chamada Penalidade Máxima, que revelou um esquema de manipulação de resultado em três jogos da rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, feito por meio de apostas esportivas. De acordo com a investigação, jogadores deveriam cometer pênaltis, jogadores envolvidos, no primeiro tempo das partidas. Vamos até Goiânia, trazer aqui o meu amigo Paulo Massad, da rádio Band News, da capital de Goiás, com mais detalhes sobre essa investigação do Ministério Público. Fala, Paulo! Aquele abraço pra todo mundo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Abração pra você, meu amigo, Emerson Romano. Quanto tempo, meu irmão, que satisfação falar contigo, comunicar com você. Pois é, Emerson, pena que esse motivo do nosso contato é sobre um assunto lamentável, que é manipulação de jogos, casas de aposta, enfim. Lembrando que, né, já começo trazendo esse detalhe de que as casas de apostas e os clubes são vítimas, né? As casas de apostas tomam prejuízos quando esse tipo de coisa acontece. E o que aconteceu? Na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, três jogos envolvidos nessa questão. O jogo do Vila Nova contra o Esporte, o jogo do Sampaio Correia e também o jogo do Criciúma. E até em cima disso, nós temos um trecho do procurador do Ministério Público daqui do estado de Goiás, que está à frente das investigações, o Fernando Sesconeto, falando sobre essa situação. Vamos acompanhar ele explicando o que era necessário acontecer. É importante dizer que a investigação iniciou somente porque um clube, no caso vítima desse esquema, procurou diretamente o Ministério Público e trouxe a notícia da suspeita de manipulação em três jogos da Série B do ano passado. E a manipulação de resultado consistiria especificamente no cometimento de pênaltis, sempre no primeiro tempo dos jogos, de forma a garantir um elevado ganho financeiro para os apostadores e também para atletas direto ou indiretamente envolvidos. Acontece que para a aposta dar certo, necessitaria que nas três partidas acontecessem os pênaltis. E em dois jogos aconteceram, e no jogo específico do Vila Nova, que é a vítima noticiante do caso, o pênalti não aconteceu. Então, isso acabou gerando um prejuízo para os apostadores. Estima-se que o prejuízo decoente do não-exito na aposta foi em torno de 12 milhões de reais. E o ganho para os atletas envolvidos seria de 150 mil reais para cada. Seriam pagos 10 mil reais a título de adiantamento, como um sinal, e 140 mil reais após o êxito do evento. E no caso, como no jogo do Vila Nova não houve o pênalti, mas houve o pagamento do sinal para o atleta envolvido, o grupo, o apostador, passou a cobrar excessivamente o atleta pelo prejuízo causado, já que em outros dois jogos houve o pênalti, e os atores envolvidos esperavam receber cada um 150 mil reais. Está aí, portanto, a participação do Fernando Sesconeto. Então, cronologicamente, não aconteceu o pênalti no jogo do Vila Nova com o Sport. O Sport terminou empatado 0 a 0, sem pênalti no primeiro tempo. E aí, o Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila, acabou descobrindo essa situação, investigou, demitiu o jogador imediatamente, e entrou com um pedido de investigação sobre essa situação. E ainda, o jogador Romário acabou envolvendo outro atleta do Vila Nova. Os jogadores recebiam um sinal de 10 mil reais. E, por algum motivo, o Romário pediu para o Gabriel Domingos, que é volante também, que emprestasse sua conta para receber esse dinheiro. Claro que, segundo o Gabriel Domingos, o Romário não tinha explicado a origem desse dinheiro, só falou que precisava de uma conta para receber um dinheiro, que a conta dele estava com problema, e o Gabriel Domingos acabou emprestando essa conta. Recebeu o dinheiro, e para a sorte do Gabriel Domingos, posteriormente, ele depositou todos os 10 mil reais na conta do Romário. Não ficou com nada, acabou mostrando também os comprovantes, os extratos do seu banco, para mostrar que não fazia parte disso e não sabia o que era que estava acontecendo, que apenas tinha feito um favor a um amigo. De acordo ainda com as entrevistas no Ministério Público aqui do Estado de Goiás, essa é apenas a primeira fase, e não está descartada a possibilidade de esquemas até em jogos da Série A, direto de Goiânia, da rádio Band News, repórter Paulo Massadi. Valeu, meu amigo Paulo Massadi. Ih, rapaz, agora respingando Série A. Olha só, o Tombense divulgou uma nota oficial sobre essa questão. Conosco, o presidente do clube, Lani Gavioli, explicando o posicionamento do time de Tombos, e também sobre o afastamento do zagueiro Joseph, quem está no YouTube, está acompanhando também a matéria, que nós estamos com ela no itatiaia.com.br, mas vamos ouvir o presidente do Tombense. Um abraço aos amigos do Rádio Esporte. Vamos falar um pouco em relação ao que foi o acontecido sobre o problema do Jôsio, o nosso zagueiro. A gente já soltou uma nota referente a isso. A gente vai esperar os acontecimentos. O jogador está afastado até segunda ordem, até mesmo ele está um pouco abalado psicologicamente. A gente deu uma folga até segunda-feira. Esperamos aí que ele prove a inocência dele e que tudo ocorra bem. Antes disso, a gente não pode crucificar ninguém e nem falar quem está certo e quem está errado. Primeiro, tem que ter a prova contra o jogador, tem que ter a prova que realmente ele fez alguma coisa, e ele tem o direito de mostrar e tentar provar que não fez. Então, é só isso que a gente tem a falar, e vamos esperar os acontecimentos de acordo com a justiça. e quem tiver culpa que pague, né, que isso é um absurdo acontecer no futebol, é um absurdo acontecer você perder uma situação do ano todo, caso de um problema como esse. Tomara que não seja nada disso, tomara que ele seja inocente, e a gente está aqui esperando, com expectativa, que tudo ocorra bem. Obrigado. Nós que agradecemos, Lânia Gavioli, presidente do Tombense, enquanto ele falava também a nota oficial que foi divulgada pelo clube, estava à disposição para você ler aí quem está no YouTube da Itatiaia. A CBF informou que está apoiando a iniciativa do Ministério Público do Estado de Goiás, e que também está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações. A CBF disse também que tem contrato com a empresa líder mundial em prevenção, detecção e inteligência na preservação da integridade dos jogos para monitorar e garantir a proteção em relação a fraudes esportivas. Vamos acompanhar o desenrolar dessas investigações e também os próximos capítulos dessa novela que promete ser longa no futebol brasileiro. Legenda Adriana Zanotto